Paz e graça, irmãos. Deus de Jeová seja louvado. Que alto privilégio poder pregar a Palavra de Deus para muitos povos, nações e línguas. Amém? A terceira mensagem angélica. O Evangelho Eterno no contexto das três mensagens angélicas. E, como vocês já viram, os vídeos que estamos fazendo é para os muçulmanos. E eu estive, nas últimas semanas, ouvindo sermões até enquanto eu roçava áudio para ver testemunhos, ouvir testemunhos de muçulmanos que se converteram ao cristianismo. E como eles pensam, né? Que dificuldade, que preconceito que eles tinham, o que eles pensavam dos cristãos e agora como é que é realmente, que versos foram importantes. E Deus me ajudou, então, a colocarmos aí uma mensagem, em um pouco mais de dez minutos, o Evangelho para eles, a primeira mensagem angélica. E agora estamos traduzindo com inteligência artificial esses vídeos para vários idiomas. Começamos com o árabe, aí o turco, agora estou finalizando a versão em Malayo e Indonésio, porque esses são os países de maioria muçulmana. E esses vídeos estamos agora colocando em anúncios YouTube. É, anúncios YouTube. Coloquei aqui a primeira parte, cantado, para chamar a atenção. Os muçulmanos não têm muita música melodiosa, com harmonia em vozes e muito menos na igreja, na mesquita para louvar. Então, se chama a atenção deles e eles, então, ouvem logo. Olha, tem cristãos que não comem carne de porco, não bebem, porque para eles, os cristãos, o estereótipo que eles têm, é que são intemperantes. O que eles veem nos filmes, né? Acham que todo cristão é assim. Da mesma forma que a gente acha que todos os muçulmanos são assim assados. Você já sabe o que eu quero dizer. Olha que está a retenção de público. Depois de 10 segundos, ainda tinha 20% de pessoas assistindo. E aqui está a estatística com um orçamento de R$150. Olha só quantas impressões, ou seja, quantas vezes mostrou o anúncio. A maioria, claro, já pula depois de poucos segundos. Eu acho que 4 ou 5, já pode pular. Mas visualizações é pessoas que ficam lá depois de 30 segundos, ainda estão lá. Tantas mil pessoas e cliques, ó, em vermelho. Esse tanto de cliques com um orçamento de R$150. Tantas pessoas que falam árabe no mundo inteiro, clicaram. E em qual página que vai cair? Congresso.org barra AR, de árabe. E aqui está o material que eles veem, né? Aqui tem o Novo Testamento, em árabe. Tem o Livro de João, PDF, EPUB. E o Caminho a Cristo, também, em árabe. A igreja disponibiliza gratuitamente, né? Caminho a Cristo, PDF, Letra Gigante e EPUB também. É claro, aqui eu desejo colocar os próximos vídeos em árabe também nessa página. E olha só, aqui você vê quantas pessoas visitaram esse site em árabe já. Com R$150 de orçamento. Ó, aqui o que chegou, mais de 1.400 pessoas que visitaram o site. Em menos de 24 horas, em poucas horas. Agora vamos ver em turco. Ó, aqui está o mapa. Nos Estados Unidos tem 307 pessoas que entendem turco, aparentemente. No Brasil, 460. Na Austrália, 34. Nessas poucas horas que viram os primeiros segundos do anúncio. Na Turquia, claro, 16 mil pessoas, né? Nessas poucas horas de anúncio. Depois de 10 segundos de anúncio, ainda tem 27%. Geralmente é 20. No árabe, 20%. Aqui já é 27. Ou seja, quase um terço das pessoas ainda estão assistindo depois de 10 segundos. Tantas impressões aqui. Visualizações, que ficaram 30 segundos ou mais. E cliques. Olha, aqui no site do MV, a estatística, 1342. Aliás, estou comprando uma versão pró desse plugin que conta para não usar cookies. Eu não quero usar cookies para não ficar tendo essa suspeita. E ter que, ah, você aceita que a gente faça cookies, né? Ficar monitorando. Mas de uma forma a não suscitar nenhum medo, algum temor, né? Que a pessoa tem que clicar, ok. Talvez lá eles não estão acostumados. Enfim. Gente, você... Eu fico muito feliz que enquanto nós dormimos, literalmente, eles ouvem o evangelho. Que privilégio, né? E o evangelho eterno. Vitória sobre o pecado. Vencer como Cristo venceu. E nós queremos fazer a parte 2 e 3, metades avançadas. Mas nós temos a oportunidade, então, de colocar recursos. Eu coloquei a nossa casa ali, Engenheiro Coelho, a venda. Já liguei para ver se acelera. Já está vendo há um bom tempo, né? Mas para ver se acelera. Porque eu quero, né? Colocar meu dinheiro para pregar. Quero colocar ali fundos pessoais. Porque isso é colocar tesouros no céu. Eu descobri essa ferramenta de tradução com o discurso de Milley, né? Que foi traduzido para o português. Não sei quanto de vocês viram. A palestra dele lá no Fórum Econômico Mundial. Apareceu em brasileiro sem sotaque nenhum. Hoje estou aqui para comunicar que o ocidente está enfrentando um perigo iminente. E aí a gente fez um teste aqui. Olha só a Betsy falando em inglês sem nenhum acento. Just a reminder that the Lord God takes care of every family as if that family were the only one. I recall that when we received the instruction to go to the field, we lacked the financial resources to do so, not to mention the ability to make a purchase. Esse aqui eles dão um crédito de graça só para ver. E aí eu vi que tem um tremendo potencial de evangelismo, né? Porque isso aí apesar de ser inteligência artificial, não é inteligência artificial que gera novos pensamentos que a gente vai pregar. É simplesmente tradução, né? Conversão como o Google Tradutor. E aí a gente fez uma gravação em cima da montanha, sábado, mas a iluminação não era nada boa. As nuvens passavam em vento, ficava muito iluminado, estourada a imagem. Então a gente foi lá de madrugada, acordou 4h45, a Dani também e fomos lá. Só que o problema, olha só, tinha muito vento e a câmera que dava muito zoom, a mesma câmera que a gente filmou ali o Cântico de Moisés, o último Cântico de Moisés, muita tremedeira. Apesar da iluminação ter ficado boa, né? Mas ainda não ficou perfeita, então a gente fez em casa, né? Infelizmente não tem todos os idiomas do mundo, mas os que tem a gente está fazendo. Tem muitos europeus ali e que a nossa prioridade é pregar pras nações, pras ilhas, que nunca ouviram falar de Jesus. Na verdade, ouviram falar, mas do jeito errado, né? Eles até certo ponto creem que Jesus também foi um profeta, mas não filho de Deus. Por isso que a gente deu tanta ênfase de que ele é o filho, né? E o que mais é importante para o muçulmano, ver uma família juntos, eles valorizam isso, né? Essa felicidade transmitida por estar numa família e eu até citei aqui um dos versos do Corão, né? Porque, pelo menos eles dizem, né? De que é o mesmo Deus. O Deus de Abraão é o Deus criador. Mas, então, a gente buscou alcançar eles aonde eles estavam, né? Infelizmente, há deturpações, assim como também há em outras grandes religiões do mundo, né? Sobre o caráter de Deus, mas esse Deus é amor. Eles não conhecem esse conceito de um Deus amor. Eles conhecem misericórdia, mas amor... Ah, e outra coisa, muitos dos muçulmanos têm sonhos, têm tido sonhos com Jesus. Jesus aparece para eles. E eles dizem que é de branco. Esses convertidos aqui ao cristianismo dizem que é de branco. E, às vezes, várias vezes aparece e eles não sabem o que é isso e tal, sonhos. Por isso que eu peguei essa imagem aqui, que ela é um artigo, que Jesus é o mais parecido com essa imagem, porque ela viu em sonho muitas vezes e quando ela viu esse quadro na casa de um dos irmãos, ela disse, olha, esse aqui é o mais parecido, só que aí eu pedi para o Otávio mudar a roupa de preto para branco e pôr um fundo, assim, meio, né, surreal de sonho para eles associarem. E o mais importante agora é oração, para que Deus conduza cada pessoa que clica, que sonha, que Deus dessonha, a pessoa que vai clicar, enfim, uau! Isso aí não cabe na minha cabeça. É uma coisa, né, o mundo é tão vasto e uma obra, assim, de uma forma muito fora da comum hora de coisas. Que privilégio. Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração para que Deus... Senhor, por favor, em nome de Jesus, para que teu reino venha, que tu direcione esses anúncios às pessoas corretas, aos teus filhos lá fora, e que seja luz para as nações. Louvado seja o teu nome. Conduza-me também ao continuar esta obra de pregação e dê-me as palavras corretas. Que eu faça a tua vontade, não a minha. E eu fale a tua palavra com ousadia e fervor pelo teu Santo Espírito e o dom de profecia. Visite o teu povo. Desperta, desperta ao braço de Jeová e contempla as ruínas da tenda de Davi que está destruída. E venha restaurar-nos novamente, para ser aliança para o povo e luz para as nações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.